A deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, promoveu ato agora à tarde no Salão Verde da Câmara para dividir cerca de 20 mil reais com seis instituições que combatem o machismo e cuidam da mulher brasileira. A reportagem é de Camila Piazzesi. O dinheiro entregue por Maria do Rosário é referente à ação que moveu há cinco anos contra o, na época, deputado federal Jair Bolsonaro. Ele a insultou publicamente dentro da Câmara. Nós decidimos, em um determinado momento, ingressar com uma ação judicial contra um parlamentar. Essa ação judicial foi inovadora, mas ela é mais do que um movimento de ação judicial. Ela foi um movimento de resistência em nome de todas as mulheres brasileiras, meninas, que sofrem a violência motivada por razões de gênero, pelo ódio. A discussão entre Rosário e Bolsonaro repercutiu em todo o país em imagens gravadas, na época, pela rede TV. Ele aparece empurrando a colega, proferindo falas com apologia à ditadura militar e afirmando que ela não merece ser estuprada. Na ação que rendeu a deputada cerca de 20 mil reais, Jair Bolsonaro foi condenado por danos morais e materiais. Além do valor, ele também ficou obrigado a publicar textos, se retratando nas redes sociais. Houve demora na condenação, pois o atual presidente tentou se defender, utilizando o argumento da liberdade de expressão, e alegou que tinha imunidade parlamentar. O dia de hoje é muito importante para a gente, de uma forma muito difícil, celebrar ela ter ganho, esse processo, que significa que a imunidade parlamentar pode ser contestada quando há violência. Como a deputada falou, a imunidade parlamentar é um instrumento da democracia, mas ela não pode ser usada como um processo para perpetuar violência, principalmente violência de gênero. O presidente da República defende abertamente a violência contra as nossas vidas. Portanto, essa vitória hoje, através da justiça, é uma vitória de todas as mulheres brasileiras. Se a gente pensar que nunca ninguém foi condenado nesse lugar de poder em que ele se encontra, nunca ninguém foi condenado como ele foi por violência contra a mulher. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.